E aí, quem é John Gault? Vamos fazer a nossa primeira casa de steel frame na cidade de Pelotas. Aqui o condomínio, condomínio fechado, alto padrão, muito bonito o condomínio. Nossa primeira casa de steel frame em Pelotas, nossa primeira casa de steel frame em Veredas. É uma casa de aproximadamente 250 metros quadrados, com grandes vãos, vai ter uma estrutura de aço auxiliando a estrutura de steel frame, aço pesado. Aqui nós colocamos algumas guias para medir o nível do terreno e vamos então começar a nossa primeira casa de steel frame. Que dia é hoje? 25 de novembro de 2020, chegando quase no extremo sul do Rio Grande do Sul. Falou, um abraço para todos e digita a hashtag Gaúcha Engenharia e nos procura nas redes sociais para conhecer o nosso trabalho. Provavelmente semana que vem eu venha aqui fazer um novo vídeo já mostrar as novidades dessa construção, condomínio Veredas na cidade de Pelotas. Um abraço para vocês.